Esse olhar distante me faz perder o ar, me prendo em você, se ao menos te tocar Esse sorriso lindo ilumina o meu céu, esses cabelos pretos, seus olhos cor de mel Me fazem sair do eixo, eu me perco, não tem jeito, é sempre assim Toda vez que eu te vejo, não dá pra segurar, eu vou me entregar Vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto, que todo meu amor é pra você e eu não minto Não vou mais omitir esse sentimento, é melhor se entregar do que ficar perdendo tempo Vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto, que todo meu amor é pra você e eu não minto Não vou mais omitir esse sentimento, é melhor se entregar do que ficar perdendo tempo Esse olhar distante me faz perder o ar, me prendo em você, se ao menos te tocar Esse sorriso lindo ilumina o meu céu, esses cabelos pretos, seus olhos cor de mel Me fazem sair do eixo, eu me perco, não tem jeito, é sempre assim Toda vez que eu te vejo, não dá pra segurar, eu vou me entregar Vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto, que todo meu amor é pra você e eu não minto Não vou mais omitir esse sentimento, é melhor se entregar do que ficar perdendo tempo Vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto, que todo meu amor é pra você e eu não minto Não vou mais omitir esse sentimento É melhor se entregar do que ficar perdendo tempo Vou contar tudo pra você sobre o que eu sinto Que todo meu amor é pra você e eu não minto Não vou mais omitir esse sentimento É melhor se entregar do que ficar perdendo tempo